De ouvir não fica dica prêmio. É, o fica dica prêmio é o maior barato. É isso que eu estava falando ainda há pouco. Tem a ver com isso que eu estava falando. Sobre a gente se aproveitar no melhor sentido dessa possibilidade que a gente está tendo aqui agora. Imagina, por exemplo, se essa live que eu estou fazendo, que vai durar uma hora, já estamos chegando na metade, passa rápido, vai até as 18 horas. Se eu tivesse que fazer dela um DVD, produzir um DVD, um DVD aula, coisa assim, DVD palestra, sei lá. Disponibilizar para vender nos lugares. Ia ser uma trabalheira, ser uma trabalheira, um custo de tempo e de dinheiro e de logística, e com um curto alcance, curto alcance, a gente teria um alcance aqui reduzido, limitado à minha área aqui, meu perímetro aqui, Rio de Janeiro, Niterói, enfim, região metropolitana aqui, para pessoas que pudessem querer ir no lançamento e tal. Aqui não, aqui está sendo ao vivo agora e depois que terminar eu vou compartilhar, vai ficar no feed. Então, isso tudo são situações atuais de divulgação da música, de formação de plateia, de formação de novas amizades, inclusive, de ensino e aprendizado, de troca de conhecimentos, que, além de ser imediata, fica depois, é de graça, nesse caso aqui, não tem custo nenhum. O único custo que tem é o custo de manter a internet funcionando, a energia elétrica, não pode esquecer de pagar a conta da luz. Mesmo assim, se tiver um celularzinho com 3, 4G, mesmo sem luz, dá com bateria carregada. E ainda mais, tem uma regularidade que eu pretendo manter. né?